Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje é o último vídeo de 2018, é o vídeo de metas para 2019. No meu vídeo sobre as coisas realizadas em 2018, eu contei várias coisas que aconteceram no meu ano pra vocês. Vocês sabem que eu me mudei aqui pros Estados Unidos, aconteceram várias coisas, eu fiz intercâmbio. Vou deixar o link desse vídeo aqui em cima pra vocês assistirem, caso vocês não tenham visto. Mas gente, e aí? E agora? Tipo, 2019? O que que vai acontecer? Eu achei um pouco difícil fazer essa lista, porque eu não sei muito bem o que esperar de 2019. Eu anotei algumas coisas que eu quero que aconteçam, mas eu não tenho ideia de pra onde a vida vai me levar. É engraçado que quando começa o ano a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente nunca sabe quais vão ser as coisas boas, quais vão ser as coisas ruins. A primeira coisa que eu quero pra esse ano de 2019 é viajar muito, 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 muito. No Brasil a gente não tem muito acesso a viagem, porque é tudo muito caro pra você viajar dentro do país mesmo, já é caro. Mas aqui, gente, aqui nos Estados Unidos é tudo barato. Claro, eu acho que eu não vou pra outro país ainda esse ano, não sei nem se eu quero. Eu quero explorar os Estados Unidos, sabe? Eu quero conhecer outros estados. E na Flórida eu conheço algumas cidades, tipo, por exemplo, Miami, Orlando e outras cidades menorezinhas. E eu já vim pra Flórida quatro vezes, gente. Quatro vezes. E eu fui pra Nova York uma vez, mas só isso que eu conheço nos Estados Unidos. Então eu quero viajar, eu quero muito, muito, muito ir pra Califórnia, muito mesmo. Sempre foi um sonho, assim, desde pequenininha. Quando eu era pequena, o que eu pensava em viajar era Califórnia e Disney. E é isso, só isso. Então, tipo, assim, eu nunca nem sou eu ir pra Nova York. Mas eu fui. Então, assim, a Califórnia é o lugar mais carinho de ir aqui nos Estados Unidos. Tem lugares mais baratos. Mas eu quero ir tanto pros lugares baratos quanto pra Califórnia, gente. Eu espero muito que dê certo. E, então, é isso. Eu quero viajar muito aqui dentro nos Estados Unidos. Vamos colocar o número, né? Eu quero ir pra pelo menos cinco estados diferentes. Será que rola em um ano, gente? Não sei. A segunda coisa que eu quero pra esse ano de 2019 é fazer mais atividades físicas. Isso não é uma meta minha. Mas tem, mais ou menos, sei lá, umas três semanas que eu e o Gabriel saímos e a gente foi andar de bicicleta. A gente alugou uma bicicleta, oito dólares a hora, e a gente foi andar numa trilha que tem aqui em Orlando. Pensa num lugar lindo, uma trilha maravilhosa. Eu nunca tinha feito uma trilha na minha vida. E, assim, a gente ia passando no meio das casinhas e no meio da natureza. Muito, muito, muito lindo. Mas eu acho que a parte que eu mais gostei foi o andar de bicicleta. Eu acho que eu andava de bicicleta desde que eu tinha uns oito anos, desde que eu era bem criancinha mesmo. E aí, tipo, quando eu fui começar a andar, eu fiquei, tipo, ai meu Deus, como é que ia andar de bicicleta? Mas aí, depois, a gente continuou e foi muito legal. Eu amei, eu amei essa sensação de, tipo, você tá fazendo uma coisa diferente. Você tá fazendo uma atividade física. Então, eu queria muito comprar uma bicicleta. Olha a meta da pessoa, gente. Mas foi uma coisa muito legal que eu queria, tipo, sei lá, no fim de semana, quando eu estiver livre. Só ia andar de bicicleta. Por que não? Uma coisa tão simples, mas que, tipo, te renova e te deixa mais feliz. Eu também queria aprender a andar de patins, mas eu não sei se vai ser possível, porque eu nunca andei de patins na minha vida. Então, sei lá, eu não vou colocar que, ah, eu quero andar de patins, de bicicleta. Eu quero fazer mais atividades físicas, além de ir pra academia, entendeu? E não precisa ser coisa, tipo, pra emagrecer, não. Pode ser coisa pra me divertir também, como andar de bicicleta. Já entrando nessa onda de fazer coisas novas, eu quero fazer muita coisa nova. Eu quero fazer coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu quero comer coisas diferentes. Eu quero, sei lá, subir numa parede de escalada. Não sei, quero fazer coisas novas e diferentes. Como eu não sei o que que eu quero fazer diferente, várias coisas que eu quero fazer, eu não vou, tipo, falar nesse vídeo, ah, eu quero fazer isso. Só quero fazer coisas diferentes, porque geralmente eu fico presa na mesma coisa. Tipo, ah, vamos sair pra comer. Ah, vamos no parque. Ah, não, não, não vamos não. Vamos fazer coisa diferente. Se a gente for sair pra comer, vamos comer uma comida muito diferente. Sei lá, eu quero sair da rotina, sair do comum e sair da minha área de conforto. Então, eu quero fazer coisas novas. Eu quero ver os meus pais também. Pra quem não sabe, eu tô morando aqui nos Estados Unidos. E tem mais ou menos, deixa eu ver, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem sete meses que eu não vejo os meus pais. Então, eu quero rever eles agora nesse ano de 2019. Queria rever minha avó? Queria rever meu avô? Queria rever minha prima? Queria rever meus cachorros, meu papagaio? Dá pra rever? Não dá pra rever. Porque eles não vão vir pra cá tão cedo. Então, eu quero pelo menos rever meus pais, porque dá aquela saudadezinha, aquele apertozinho no coração. Próxima meta, eu quero mudar o meu cabelo. Eu não sei se eu vou mudar radicalmente, eu não sei se eu vou mudar alguma coisinha. No momento, eu estou pensando em colorido. Porque, ó, gente, tá muito comum. Eu gosto muito de mudanças. Mas eu deixei meu cabelo assim, porque eu queria ver ele natural. Porque desde os 12 anos, eu pintava o cabelo de preto. Depois eu fiquei loira, e não sei o quê, e não sei o que lá. E aí, eu não sabia mais qual que era a cor do meu cabelo. Agora eu sei, meu cabelo é assim, não sei o que é o lá, já sei de tudo. Mas eu quero mudar, eu tô cansada. Eu fico muito cansada das coisas, tipo, muito facilmente. Então, eu tô cansada do meu cabelo. Eu quero mudar, eu quero cores diferentes, quero tamanhos diferentes. Eu acho que eu não vou cortar, porque ele já foi curtinho. Eu quero deixar ele grande, mas com uma cor diferente. O que vocês acham? Será que vai ficar legal? Comente aqui embaixo sugestões pra eu fazer no meu cabelo, gente. Tô muito ansiosa pra mudar meu cabelo, quero demais. Outra coisa que eu quero fazer nesse ano é começar, começar, porque eu sei que é um processo e que demora, começar a me amar mais. Porque é difícil às vezes, sabe? Sei lá, eu me olho no espelho, aí eu começo a ver um monte de defeito, aí coisa na minha personalidade também. Eu não consigo, tipo, me aceitar muito bem. Eu sempre fico tentando mudar, mas, tipo, não acontece, eu fico insatisfeita. Enfim, gente, eu quero tentar me amar mais. Eu tô tentando fazer isso há muito tempo, e muitas coisas, tipo, já funcionaram. Por exemplo, eu não passei quase nada na minha cara pra vir gravar esse vídeo. E se fosse, sei lá, uns dois anos atrás, eu ia fazer uma maquiagem completa. E agora eu gravo stories sem maquiagem, eu saio sem maquiagem. Mas antes, gente, antes era uma coisa tão difícil. Desde a época da escola, eu só ia pra escola de maquiagem. Eu acordava, sei lá, tipo, uma, quase duas horas mais cedo do que eu tinha que acordar pra sair de maquiagem, porque, tipo, eu me achava muito feia, eu não gostava do meu nariz. O nariz sempre foi a parte que eu mais odiei na minha cara inteira. E aí também tem questão de celulite, tem questão de não ser magra, não sei o quê. Não que eu ache que isso é padrão, mas sei lá, tipo, a gente vê tanta coisa na internet e a gente ouve tanta coisa que a gente fica se sentindo mal com o nosso corpo, sabe? E isso é difícil pra mim também, porque eu nunca me aceitei. Tipo, nunca, 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 nunca. E é isso, eu queria ver... O que que eu faço? Eu queria começar a me aceitar mais, queria começar a me amar. Tô gorda, tô gorda, não tô gorda, não tô gorda. Tipo, quem se importa? Eu sou assim... É, eu penso assim, só que na hora da ação eu não consigo pôr em prática, entendeu? Mas eu acho que, tipo assim, o pensamento eu já tenho. Eu só preciso começar a praticar isso mais e começar a gostar mais do meu corpo, começar a gostar mais de mim mesmo e me conhecer mais. Então isso é uma coisa que eu quero fazer nesse ano de 2019. Todos os anos eu coloco como meta que eu quero trabalhar só com o YouTube, que eu quero que o YouTube seja a minha vida, que eu quero ter tantos mil inscritos. Mas não está funcionando porque não tá dando certo e todo ano eu fico frustrada com isso. Então a minha meta para o canal, para vocês e eu e nossa relação nesse ano, é que eu consiga criar muito conteúdo legal e diferente e original. E que as pessoas consigam, sei lá, me ver de verdade, me ver por quem eu sou. Que eu atraia cada vez mais pessoas que gostam da mesma coisa que eu gosto. Sei lá, ah, ter 100 mil inscritos é legal? É, super legal, você ganha plaquinha, não sei o que lá. Mas o que que isso muda em questão de, sei lá, de você se conectar com as pessoas, as pessoas gostarem de você? Eu acho que não muda nada. E eu acho que uma coisa que falta aqui no canal é essa proximidade com vocês. É mostrar mais quem eu sou, conversar mais talvez, mostrar mais o meu dia a dia. E, sei lá, eu vou tentar fazer um planejamento para, tipo assim, nesse ano de 2019 a gente se aproximar mais e eu criar mais conteúdos legais e originais. Porque eu acho que tem muito do mesmo na internet. E às vezes pode ser que eu esteja também fazendo muito do mesmo. Eu acho que tem que, sei lá, fazer uma análise geral do meu canal, da minha vida e mudar. Mudar, tentar crescer, tentar melhorar. E se não der para viver só de YouTube, não tem problema. A gente continua tentando até dar, entendeu? Então é isso, eu acho que são essas minhas metas. E outras coisas menores, tipo, ah, eu quero comprar lente tal para minha câmera. Ah, eu quero um óculos de sol. Mas, tipo, não, isso não vai entrar como meta. As metas são coisas grandes e coisas que eu vou me empenhar para cumprir. E então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações. Porque senão você não recebe os vídeos que eu posto. E também de me seguir lá no Instagram, que é arroba isaborgesh. Tchau! Até o próximo vídeo e feliz ano novo! Vem 2019! Vem! E aí Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto